Tu, tchá, tchá. Tu, tchá, tchá, tuh, tchá, tchá. Oh, tu vim de lá, da favela, cotidiano complicado Está se crescendo roubo e guerra, e o certo agindo no errado Isso que estou falando, eu do mano de parda Que tem o educação que é fundamentado Dao meu poder e a arma de fogo E me deu a escolha de pagar o ser forjado Eu sei que é errado Mas nasci e vivi e vejo tudo isso E na escola nenhum mais estudado Conseguo explicar o porquê do racismo Ah, ah, que eu vim de lá, da favela, cotidiano complicado Nasci, cresci, vendo roubo e guerra é o certo, agindo no errado Isso que tô falando do mano de farda, que teve educação bem fundamentado Ganhou poder e a arma de fogo e me deu a escolha de pagar o ser porjado Eu sei que é errado, mas nasci e vivi, vendo tudo isso E na escola nem o mais estudado, consigo explicar o porquê do racismo